Olá meus amores, tudo bem com vocês? Vou mostrar pra vocês as minhas compras de um mês de junho, sei lá, mas enfim, vou mostrar pra vocês, tá bom? Eu acabei perdendo a introdução do vídeo, não sei como, acho que eu apaguei sem querer ontem, mas enfim, é isso, tá bom? Quem aí assistiu no vídeo? Os produtos de limpeza, ó, peguei dois detergentes, um amaciante, esse aqui, aí peguei um giz de cera pra Joseph, gente, que ele é uma pintada, aqui tem uma esponja, né, uma não, tem quatro, cotonete e um desodorante desse, aí eu peguei quatro cremes de leite, um leite condensado, que tem seis vitaminas pra Joseph, um sazon, peguei um adoçante pra mim, dois biscoitinhos desse, uma maionese, ela é light, peguei dois molhos de tomate desse aqui, dois milho verde, aí aqui tem dois feijão, mostrar pra lá. Ah, gente, tem esse azeite aqui também, ó, que tava ali no cantinho. Aqui, gente, tem uma coca zero, um fondant que eu já peguei, uma azeitona, uma massa de bolo com chocolate, e uma de aipim, batata palha, e duas mococa pra Joseph. Dura, ó, tem muita coisa, nem como você sabe, eu tô na reeducação alimentar. Aí tem três abobrinhas, um quiabo, gente, eu não gostava de quiabo, mas agora eu tô gostando. Eu peguei esse negócio aqui pequenininho, porque Isaac não gosta muito, aí pequenininho assim eu faço uma vez, dá pra mim de outro eu fico bem. Ah, eu peguei três pequenininhos. Aí aqui tem maçã, um pedaço de abóbora, uma manga, chuchu, banana da terra, cenoura, tomate, aqui tem pepino, um repolho, eu peguei essa batata aqui pra experimentar, e lá que eu já comi, não gostei, mas eu não lembro. Não lembro que eu comi isso. Aqui tem limão, cebola, alho, peguei inhame, alho, e batata. aqui tem um pão, esse tomatinho que eu gosto, e essas barrinhas de cereal. Aí é isso aqui que eu comprei de geralzão. Não tem arroz, gente, porque em casa tem, tá bom? Arroz, macarrão, essas coisas eu tenho aqui em casa. Aqui tem uma caixa de leite fechada, só trouxe uma porque aqui em casa ainda tínhamos leite, gente. Eu comprei de carne e gelados, ó. Peguei um pouquinho de salsicha, meio que lindo de salsicha, e aí um quilo de linguiça calabresa, que eu peguei essa linguiçinha aqui, que ela é de frango, que é gostosinha. Aí eu peguei duas de carne moída, e um pedaço de carne de ação. Aqui a gente, como a gente chega tarde, né, eu pensei que a gente não ia conseguir jantar, mas minha avó deu jantanóis. Aí eu tinha pego esses dois macarrãozinhos aqui, que a gente gosta, mas a gente já jantou, então vou guardar eles. Aí aqui tem um iogurte light pra mim. Duas bandejinhas de iogurte pro Joseph. Tem um requeijão e uma manteiga. Margarina. Aqui tem queijo, mussarela e apresentado. E três cartelas de peito de frango, ó. Aí é isso que eu trouxe de carne. Tudo isso, gente, a nossa compra do mês é notinha, tá aqui, ó. O valor foi... Total... R$ 499,00, gente. R$ 4,00, ó. Vou mostrar pra vocês. Tô ouvindo o fogo no celular. Ah, mas enfim. Deus falou. Aí, foi isso que a gente comprou. Graças a Deus, né? Deus abençoe. Foi isso, gente, que eu comprei esse mês. Espero que vocês tenham gostado. E Deus abençoe cada um de vocês. Não deixe faltar alimento pra casa de ninguém, viu? Tchau. Até o próximo vídeo. Obrigado.